Aqui na capital a CDL está oferecendo linhas de créditos especiais para os associados. Comigo ao vivo agora aqui no Jornal do Continente, Júlio César Jeremias, diretor de assuntos econômicos da CDL de Florianópolis. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Continente. Boa noite. Explica para a gente como que vai funcionar essa linha de crédito, quais são os benefícios que os associados da CDL vão ter se aderirem a essas linhas especiais. Desde que começou os impactos econômicos dessa pandemia, a CDL, através do seu presidente Ernesto Capone e sua diretoria, estiveram reunidos identificando uma série de ações para minimizar os impactos para os empresários. Houve desde isenção de mensalidades no mês de abril, apoio e financiamentos, redução de plano de saúde através da Prêmio Saúde, que é um prêmio da CDL, uma força-tarefa para a mobilização política, para defender os empresários nessa crise, e disponha também um hot-site com uma série de informações para ajudar os empresários. Neste hot-site, existe lá uma série de dados sobre essa parte financeira. Esse hot-site está em www.cdlflorenopis.org.br.covid19. E as duas principais linhas de crédito que foram negociadas pela CDL de Florianópolis são através do Cicred, Cicred Aliança, onde é um cooperativo de crédito que é parceira da CDL de Florianópolis, e tem uma série de linhas de crédito. Uma delas, podemos citar, é a modalidade da parceria CDL-Cicred, é um valor limitado a R$ 200 mil por CNPJ, uma taxa de juros na faixa de 0,6% mais o CDI, o que dá menos de 1% ao mês, com prazo de até 84 meses para pagar. Além disso, pode ser analisado a questão da carência de até 90 dias. Se o empresário tiver algum imóvel como garantia, ele também consegue, através do crédito como imóvel como garantia, taxas melhores e aí prazo de até 60 meses. Também existe uma série de descontos de recebíveis, onde existe até 360 dias para o limite ou até 180 dias para os recebíveis. Essas são as principais linhas junto ao Cicred. E nós também temos um apoio com o Banco do Empreendedor, que é uma iniciativa de microcrédito, que foi desenvolvida através de Badesc, e a CDL investiu pesadamente no fundo para amparo através do Banco do Empreendedor. E ali nós temos alguns programas bastante interessantes. O primeiro deles, que eu gostaria de citar, seria o programa Juro Zero, que existe para os microempreendedores individuais. Existe um programa estadual e programa através da Prefeitura de Florianópolis. O valor que pode ser financiado para os microempreendedores é de até R$ 3.000,00 em oito parcelas. Sendo que, se as sete primeiras forem pagas em dia, o que normalmente acontece com os microempreendedores, a nova parcela é o governo do Estado ou a Prefeitura que paga. Isso é um programa muito importante para esta área de microcrédito. Existe também, para microempresas, um financiamento de até R$ 5.000,00 em 12 parcelas. Pagando as dez primeiras, da mesma forma, a Prefeitura de Florianópolis paga as duas últimas que seriam referentes aos juros. Através dessas linhas de crédito, a ideia é conseguir com que os comerciantes ganhem um fôlego para enfrentar toda essa crise, né, Júlio? Exatamente, porque hoje os custos, os custos dos comerciantes, dos empresários de forma geral são muito altos para manter seus negócios abertos, né? São custos com funcionários, são custos com aluguéis, são custos com financiamentos e assim por diante. Então, e também tem custos com os impostos. Então, o governo federal e o governo estadual e municipal têm feito alguns programas de rolagem dos impostos, mas todo empresário tem os seus compromissos de curto prazo. E como ele não sabe exatamente quanto tempo vai durar essa situação de parada dos negócios, não vale a pena dispensar os funcionários. Pode-se dar férias, pode-se dar a dispensa, mas a ideia é que se volte o mais breve possível. E aí existem aqueles custos que estão já 17 dias parados e não tem receita nenhuma. Então, para aguentar essa situação, é importante esse fôlego para ter essa reserva para poder honrar os compromissos. através dessas linhas de crédito, a CDL de Florianópolis ajuda com que os comerciantes possam ter os empresários da cidade que estão associados à CDL, só tem acesso a créditos baratos, de médio e longo prazo, para garantir a sua sobrevivência até o término dessa crise. Júlio, os comerciantes que estão nos assistindo e não são associados à CDL, eles podem se associar neste momento para conseguir ter acesso a essas linhas de crédito? Sim, a nossa equipe, apesar da sede estar fechada, a unidade do Cicred, ela que funciona no prédio da CDL, ela está com acesso liberado a partir dessa semana. Então, os empresários que queiram podem acessar a Cicred e buscar essas linhas de crédito. E através dos telefones e contatos via internet, é possível acesso à CDL, a CDL vai receber com muito zelo, com muito carinho, essas empresas que precisam deste momento tão complicado. Uma outra coisa que a gente gosta também, muito importante nesses momentos de saúde precária, é que existem várias despesas que os empresários podem rolar, podem negociar, mas algumas são fundamentais que não se perca o tamanho da coisa. Um deles é plano de saúde. Já que temos um problema de saúde tão sério, o plano de saúde que hoje a gente tem principal é o da Prêmio Saúde, ele não deve ser deixado para o segundo plano, porque é neste momento que as pessoas, os funcionários mais podem precisar. E a CDL está à disposição através de contatos via internet, no hotsite tem muita informação e via telefone sempre vai ter alguém para atender. Perfeito. Júlio César, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Continente. Uma ótima noite para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, nós que agradecemos. Nós vamos falar E aí E aí E aí E aí